Aviso importante gente, permaneçam sentados durante toda a viagem. Não levantem de jeito nenhum, combinado? Ah, olha os macacos, sempre fazendo macadices. Também, Betinho, eles estão nas ilhas, e estão na ilha dos babuínos. O que mais eles iam fazer, se não macacitos? Tenha razão, mãe, mas eles não estão sozinhos. Olha aquele lago à esquerda, veja quantos pássaros. Como será que eles vieram falar daqui? Onde tem muitas árvores, sempre tem muitos pássaros. Nos últimos anos, foram plantadas 30 mil árvores. Milhares de pássaros descobriram que o Beto Carreiro Lourdes é o local ideal para eles. As ilhas ficam protegidas, e podem se reproduzir em vasos. Por isso, o nosso pássaro é o imenso viveiro natural da Mota Atlântica. Agora, olhem à direita. As ilhas dos Chimbabéus, eles são os animais mais parecidos com o ser humano. Ali, Beto Carreiro criou o maior centro de filatologia da América do Sul. E lá, que ele tem uma casa. Todo mundo sabe, né? Os animais foram doados da Beto Carreiro. E hoje vivem em completa liberdade. E os filhas são os papéis. Muito legal! E aí, Beto Carreiro? E aí, Beto Carreiro? E aí, Beto Carreiro?